E aí galera, mais uma vez aqui, a gente vai mostrar o vídeo aqui pra vocês agora, só que mostrando, personagem por personagem né Tão vendo ali ó, o Mega Man, cê nunca viu o Mega Man mais ridículo do que esse Aí ali do outro lado, cês tão vendo ali ó, o Pac-Man, tá vendo lá? Agora, olha lá, o Lars do outro lado lá A Lisa Olha o Lay, ó Lay along Christine Jack Ryan Agora, o motor do Street Fighter Dudley, personagem do DLC também, não é? Aí vem a Lena Aí tem o Cody né, com a roupa dele aí, DLC A roupa dele tá parecendo estranhamente Gaia aí ó Gaia aí que é Aí vem a Sakura Aí vem a Sakura E por último O Blanca Pô galera, aí Pô galera, aí Os personagens DLC né Aí tem os personagens que você conhece né Bom galera, isso aí ó, mais uma vez aqui, mostrar a tela aqui um pouquinho de frente pra vocês aí ó A dimensão dos personagens Você vê a sacanagem, você vê a sacanagem que a Capcom fez Coloca os personagens no jogo E não libera pra gente já jogar com ele, libera pra tá ganhando dinheiro E ainda querem proibir a pirataria, fala sério Bom galera, isso aí é mais um vídeo pra vocês Mais novidades a gente posta aí Falou